100% o Forró continua falando direto aqui de Fortaleza, agora eu tô aqui, ó Como é que é o seu nome, meu amigo, velho? Eu não tô lhe conhecendo hoje Manelzinho cantou Forró Balança Neném, quem não conhece, né, eu disse Prazer, Manelzinho, o cara que fez parte da história do Forró no começo dos anos 2000 E o Forró Balança Neném está de volta com a nova formação, aqui o Jefferson, não é isso? Isso, justamente E aí? Jefferson, todo mundo conhece como Jefferson, Jeff Top, a galera conhece por aí Jeffim Jeffim Tem vários nomes aí, sintam-se à vontade, podem chamar o que quiser Manelzinho, e por que é que eu estou com eles aqui? A gente está no Parque Tambor, aqui em Fortaleza, e esse final de tarde em Fortaleza, maravilhoso E aí o Manelzinho tem uma notícia boa, porque o Forró Balança Neném está de volta ao Piauí Está de volta à ativa, é um nome muito forte, Manelzinho Que realmente, a galera que está revivendo vários projetos, por que não reviveu o Balança Neném? Que foi a principal banda, eu costumo sempre dizer, Jefferson, que o Forró Balança Neném, o Manelzinho e o Clauber Eles representam o Wesley Safadão e o Xande do começo dos anos 2000, estou mentindo? Com certeza Um dia que o Leste me ligou para a gente voltar à ideia do Balança, eu disse, Leste, por que não, cara? A gente tem uma marca que o povo ainda nos lembra, ninguém esqueceu E a gente está voltando agora com a nova formação, na verdade de velho, sou eu mesmo na banda É uma banda nova, turma nova, novo cantor também E a gente vai voltar, se Deus quiser, dia 7 a gente está em autos Queria convidar a galera, mandar um beijo carinhoso a toda a turma de autos que sempre nos receberam muito bem E a gente vai estar lá fazendo forró para a galera Esperamos também que a gente esteja no dia 6 em Teresina A gente está marcando aí com o meu amigo que tu em variedade lá no Pajuí Alô, Toinho, vou levar o Balança Neném que até eu vou Ah, então pronto, quero que você faça uma cobertura lá do 100% Porque esse é um programa que a gente está sempre junto, que você é um dos pioneiros Você foi um dos caras que conhece totalmente a história do Balança no estado do Piauí Não tinha pessoa melhor do que você para estar fazendo essa pequena entrevista com a gente hoje aqui Que vai se tornar grande, porque a gente sabe que o Piauí vai abraçar a gente Ele vai abraçar também o seu programa como sempre abraçou E a gente vai estar aí dia 7 em autos, galera de autos Espera aí que a gente vai tocar forró para vocês, arrastar o pé Olha, daqui a pouco eu volto botendo papo com o Jefferson, ele que está na nova formação Agora nós vamos relembrar aqui Você vai desculpar aí a qualidade das imagens Porque o DVD lá do começo dos anos 2000 Mas faz uma capelinha aí de depois da meia-noite Que estava no... está, né? Porque a gravação do DVD fica aí marcada para a história E na sua voz, no DVD do Balança Neném, gravado em Teresina Com certeza Durante o dia eu sou o tal Sou exigente, só quero gata moral Você é bonitinha, não quero não Durante o dia eu só pego mulherão, só princesinha Enquanto é cedo namoro de cadeirinha Bebo normal Antes das 12 eu só bebo social Mas depois da meia-noite O horário não permite, depois eu digo o resto para vocês aí Vai! Vai! Vai na pegada diferente do forró do Ceará Esse é o forró balança Neném, balança Terezinha Essa faz você balançar diferente Vai! 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 Eu sou o tal Eu sou o tal Sou exigente, só quero gata moral Você é bonitinha, não quero não Durante o dia eu só pego mulherão, só princesinha Enquanto é cedo namoro de cadeirinha Bebo normal Antes das 12 eu só bebo social Mas depois da meia-noite Grita aí que eu quero ouvir! É cabaré É bagaceira Muita mulher De terceira qualidade Depois da meia-noite eu pego o que vier As catirolas viram avião Depois de uma mulher ver é mulherão Mas depois de meia-noite Eu fico bem vazio, qualquer um Até não é rapaz É cabaré É bagaceira Muita mulher De terceira qualidade Depois da meia-noite eu pego o que vier Olha a pegada diferente do forró do Ceará Beijão pra galera de altos com a gente aqui É! Pode a minha galera Meu filhinho do que já tá Vai, vai, vai Atenção lá, chega até o foco Durante o dia eu sou o tal Sou exigente, só quero gata moral Você é bonitinha, eu não quero não Durante o dia eu só pego mulherão, só princesinha Enquanto é cedo namoro de cadeirinha Bebo normal Mantenho as danças e eu só bebo só os cal Mas o mundo só meia-noite Vem dançar Depois da meia-noite eu sou desmantelado É rapariga É cabaré É bagaceira Muita mulher De terceira qualidade Depois da meia-noite eu pego o que As catirolas viram avião Depois de uma mulher ver é mulherão Mas depois de meia-noite Eu fico bem fozinho, qualquer uma tem na mão É rapariga É cabaré É bagaceira Muita mulher De terceira qualidade Depois da meia-noite eu pego o que Depois da meia-noite eu sou desmantelado É rapariga Não pode ir não É cabaré Não É bagaceira Muita mulher Atira a primeira pedra Quem nunca ouviu o Balasso do Enem? Tem bom sucesso E quem nunca fez Não é isso? Quer ir mais eu? Vamos eu tô saindo agora É no trezinho da sacanagem que eu já vou embora E bora mais um Ei gatinho amor Vamos sair Eu quero me divertir Tá negando é? Te quero agora E mais outro sucesso aí Essa música inclusive Quem estourou foi o Balasso do Enem Depois do Aviões do Forró gravou Com certeza É verdade Com certeza É verdade Então vamos conferir um pouquinho Do DVD Do Balasso do Enem na voz do Manelzinho Daqui a pouco eu volto Esse cara aqui tá simplesmente com a incumbência De fazer a parte do repertório Do qual o Cláuber fazia Pronto E vai ser espetacular a gente reviver Bora? Vamos? Balasso do Enem revivendo aqui No baú do 100% Forró É aí, mas eu Quando eu tô saindo agora É do trezinho da sacanagem que eu já vou embora É aí, mas eu Quando eu tô saindo agora É do trezinho da sacanagem que eu já vou embora Olha a bregada diferente do seu rodo, senhora Oh! Cadê a metida, galera de Teresina? Uh! Vem balançar, vem dançar com a gente Alô, meu brother Oh! Vem dançar Uh! É aí, mas eu Quando eu tô saindo agora É do trezinho da sacanagem que eu já vou embora Vem! É do trezinho da sacanagem que eu já vou embora É aí, mas eu Quando eu tô saindo agora É do trezinho da sacanagem que eu já vou embora É do trezinho da sacanagem que eu já vou embora É do trezinho da sacanagem que eu já vou embora Eu sou cabra, raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga é a minha cena, nasce pra rapariga A festa só fica boa quando chega rapariga No forró da rapariga E eu agora vou dançar cair, mas eu ai Eu tô saindo agora, não precisa dar sacanagem Que eu já vou, já vou embora E aí, Brasil, eu não tô saindo agora Não precisa dar sacanagem, que eu já vou embora Quando a festa tá pro pão, o zumi fica bebendo Tem rapariga doidona, rapariga bebendo Rapariga sonhada, rapariga querendo Tem rapariga doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga chundando Forrando a rapariga Eu agora vou dançar cair, mas eu ai Eu tô saindo agora, não precisa dar sacanagem Que eu já vou, vou embora Eu sou cabra raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga é miocina, nasci pra rapariga Posta só fica boa quando chega rapariga No forró da rapariga, eu agora vou dançar Cair, mas eu vai Eu tô saindo agora, é nutricion da sacana Acho que eu já vou morrer Eu tô saindo agora, é nutricion da sacana Acho que eu já vou embora Cair, mas eu vamo Eu tô saindo agora, é nutricion da sacana Acho que eu já vou, já vou embora É nutricion da sacana Acho que eu já vou embora É pra balançar, Terezinha! Oi! Vem balançar com a gente! Vai, 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 vai! Bora meu patrinho, isso! É pra balançar! Oi! Balança, neném, aqui no 100% Eu adoro quando eu abro esse baú Porque realmente chega pra cá, Jefferson É, é Meu irmão A incumbência que o Manelzinho Está dando de você Vamos dizer, fazer a parte do repertório do Cláudio Que foi o grande artista É, é, é Com certeza Junto com o Manelzinho Foram os dois principais cantores Do começo dos anos 2000 Como é que tá sendo essa expectativa, meu irmão? Cara, o coração tá mil Assim, acompanhando o trabalho do Manel O Manel já é um cara antigão, né? E assim Não me chama de velhão, sou experiente, viu? Justamente Tenho aprendido muito, escutei muito Glaber cantar Manelzinho E pra mim tá sendo uma felicidade imensa Fazer parte desse projeto Com essa nova roupagem E prometo que Vou tentar dar o meu melhor pra vocês aí Bora Ainda Vou já fazer um vídeo ainda E eles Com certeza irão produzir vídeos Pra mandar pra gente Mas, por exemplo Dentro do teu repertório O que é que vai vir? Uma capelinha ainda do teu repertório, vai? Pronto, mais ou menos assim Se você ainda me ama Volte pra mim, amor O que passou, passou Não vou lembrar Assim é o nosso amor Um brilho na escuridão Não há rancor algum, não E volte atrás Tem também, ó Toma gostosa Lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada E aí, tá gostoso Lapada na rachada Toma, toma, toma Todo o sucesso do Balanço aí pra vocês Vai ter muita coisa boa O engraçado da história Que o Indiculá Estes me convidou Ele me responsabilizou De eu arranjar um cantor Pra substituir o Cláudio Na verdade Porque o Cláudio cantava, né? Os rapazes não tem pessoa melhor Do que o Jefferson Não tem pessoa melhor Do que o Jefferson Ah, liguei pro Jefferson O mesmo dia E o Jefferson Tô dentro Top da hora É homem Eu gostei dele Porque é um cavalecente É homem Desejar pra vocês Uma boa sorte Prazer ter vocês aqui No 100% Forró Tá bom? A gente tá com o 100% Forró De portas abertas Pra ajudar Porque É como você falou lá No comecinho da matéria Eu tenho a honra De ter feito parte Desse projeto De ter levado O Balanço Neném Aos quatro cantos do Piauí De ter sido A principal banda de forró No começo dos anos 2000 No estado do Piauí E é essa amizade aqui É por isso que As portas estarão sempre abertas Porque a gente Clartinho, Cláudio É você, Manelzinho E aí se a gente for falar O André Camussa Que era o proprietário O Nelson Borges E aí se a gente for citar Toda a galera Só gente bacana Só gente bacana 100% Forró Abre o baú mais uma vez Com o Balanço Neném Cuida Mas eu te dei o meu amor Eu te dei o meu calor Eu te dei o meu carinho Mas você me enganou E até que me enganou Preferiu ficar sozinha Eu sei que vou sentir saudade de você Mas o tempo me ensina a lhe esquecer Eu agora estou chorando Coração está sangrando Até quando eu posso ver Eu sei que vou sentir saudade de você Mas o tempo me ensina a lhe esquecer Eu agora estou chorando Coração está sangrando Até quando eu posso ver